A vacinação contra a Covid-19 em Teoflotone, esse ano está muito abaixo do necessário para proteger a população. Proteção a idosos é o foco do momento com doses da bivalente infantil. Antônio e Peço estava lá. Pode balançar. Esse frasco contém seis doses da vacina bivalente. Ela é a nova proteção contra a Covid-19. De acordo com a Agred, a falta de interesse da população na imunização é preocupante. Nós recebemos a vacina da Pfizer bivalente e a procura ainda está muito pequena. A população está bem tímida e receosa em vacinar com a Pfizer bivalente. O que a gente tem a orientar essa população é que as vacinas da Covid-19, que as pessoas receberam até então, conhecida como vacina monovalente, ou seja, só possuía proteção contra o vírus original da Covid-19, Agora nós temos a Pfizer bivalente, que ela protege também, além do vírus original, contra as variantes. A coordenadora diz que o foco agora são pessoas acima de 60 anos. Elas são o grupo de risco. Para a pessoa poder receber a Pfizer bivalente, primeiro ela tem que fazer parte do grupo prioritário. Então, nesse momento, aqui em Teoflotone, a gente está vacinando todas as pessoas acima de 60 anos, que são os nossos idosos, as gestantes, as puérperas e os trabalhadores de saúde. Para além disso, também estamos vacinando aquelas pessoas que vivem em instituições de longa permanência, mas essas são vacinadas em loco, ou seja, são vacinadas lá onde elas estão morando. Teoflotone tem cerca de 20 mil pessoas acima de 60 anos. Para facilitar o acesso delas à vacina, foram colocados 16 pontos de vacinação na cidade, segundo o Agred. Nós temos horários diferenciados, quem quiser saber os horários de funcionamento das salas de vacina, é só acessar as mídias oficiais da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, lá vai ter o nome das salas de vacina. Nós temos 15 salas de vacina, desculpa, tem uma que inaugurou agora, 16 salas de vacina no território urbano, e lá nas mídias oficiais tem o nome dessas salas, o endereço e o horário de funcionamento. Inclusive, temos sala de vacina que funciona no período da noite. A coordenadora pede às pessoas para não dar crédito a notícias que não sejam de fontes oficiais, para evitar as fake news. Eu oriento que procure uma sala de vacina, converse com os profissionais. Nossos profissionais estão capacitados, estão aptos para te dar todas as informações que você tiver dúvida. Aqueles que quiserem vir também aqui na coordenação, conversar com a gente, fique à vontade. Mas não deixe a dúvida ser maior que a sua vontade de se proteger. A gente sabe que o vírus da COVID, ele ainda circula, Brasil afora, ainda tem pessoas se contaminando com a COVID, tem internação grave e tem óbitos. Então, não vamos deixar esse momento agora, que aqui em Teoflotone deu nem essa tranquilidade, não vamos deixar que isso nos remeta uma ideia que está tudo bem. Não está, a gente tem que continuar se vacinando. Eu acabei de falar aqui no comentário que eu tive com a Alessandra, sobre a questão das inundações lá, a questão de prejuízo material, e eu citei isso. Nós estamos dentro de uma pandemia, porque às vezes a pessoa acha que não estamos em pandemia. Não, eu não vi o OMS declarando que acabou a pandemia. Nós não falamos disso aqui, não. Deu uma amenizada, a pessoa se imunizou e tal, e tal. O vírus continua circulando aí. É o que ela disse, né? Se a vacina está aí para imunizar a gente, vamos lá, né? E aí não é nem de graça, né? Isso é descontado já do imposto que a gente paga, né? É, já está pago, a gente já pagou. É, já está pago. É.